Depois eu descolori meu cabelo mais de cinco vezes E eu fiz um corte químico gigante Que é... Deixar minha amiga pintar meu cabelo de roxo E a única solução é ser raspar minha cabeça sem ver E eu tenho novidades Depois de um ano meu cabelo cresceu E como vocês sabem que se não faz merda não sou eu Eu resolvi mudar meu cabelo de novo E dessa vez eu não confiei nos meus amigos Eu fui no profissional de rede E ele já me explicou o que ia fazer Eu vou acender o som do seu natural Vou deixar um pouco mais claro Depois a gente vai puxar umas mechas Pra deixar ele queimadinho Não vai ser branco Tá bom Eu sei que eu tô confiando num cabeleireiro careca É a mesma coisa de eu ir num dentista banguela Ou num personal go Mas o que realmente importa é o resultado final Que dessa vez ficou muito fica Então se você quer ver o resultado final Já deixa o like aí no vídeo Enquanto eu tava tomando meu cafezinho Eu tava prestando atenção na fofoca da mulher do lado Resumindo Ela pegou o marido dela na cama com a prima dela E eu conto mesmo que eu não sou baú Depois ele lavou meu cabelo e falou que tava pronto E fica aí com o resultado final Ai que gato E aí com o resultado final E aí com o resultado final